Abertura Minha gangue tem Frosh Tem James Tem Jeff Mate-se cara do que? Mate-se cara do que? Minha gangue tem 30 E o meu? Tem Jeff! Mate-se cara do que? E vem, e vem, e vem no oh Bata-se cara, bata-se cara E o que não caralho? Eu vou surrar A gente faz assim, pra quem tá aqui, quem vem te lá, sou do tipo, se quer trair, então, pra que namorar, na moral, vou ter que te explicar, vou ter que te assassinar, mas além de te matar, vi com uma pá, te ideia pra te enterrar, tudo que quer é tipo style, tudo que anima esse boy, é porque o punho tá cerrado sempre, vai servir no queijo ou na sua cara, na sua laia, não é ladrão, daqueles que faz a construção, Rapunço, mão do chão, daqui a pouco o chão, rag, take, make, make da questão Você veio meu mano, por isso que agora, eu encaixo no beat, chego aqui nesse caminho, fazer rap pra você é fácil, difícil é ganhar de mim, venho com a pá de ideia, por isso que agora, tá ligado, você conhece a estrela nova, mano, você veio com a pá de ideia, só que eu que sou corveiro, pego uma pá de dente e derro nessa cova, essa sessão, por isso que agora, tá ligado, mano, sabe que eu sou cruel, você fala até de traição, errado é quem trai, e nunca o fiel, Por isso que agora, eu entro na parada, fazendo a rima improvisada, sabe, na lavoura, e depois dessa batalha, você ir igualzinho uma bruxa, vai ganhar de mim, faz bruxaria na vassoura Vou pegar você de pé, acaba de pé, dá nada, dá nada, é porque eu não sou estrela rústica, eu sou estrela negra da quebrada, aquela que brilha, você é feita da loja, não, é feita da ouro, daquele jeitão sempre travado, agora você vai como Vavos Legal, meu mano, por isso que agora, tá ligado, sabe, eu sou inédito, você tá mais pro meteoro que xingir dinossauros, caindo lá no México, por isso que eu faço, essa aqui é a parada, por isso que agora, mano, sabe que você nunca acerta, já que você meteoro, chegou nessa batalha, eu sou isso que explode antes de chegar na terra Legal, meu mano, por isso que agora, eu tenho que chegar, sabe que eu tô diluindo, você falou que a brasa é do teu beck, só que depois que eu te queimando, essa batalha, eu te torro lá no cachimbo, por isso que agora, eu tenho que chegar, sabe, você tá na beira, Se você quiser, pode fumar minha cinda, é a coisa mais valiosa que você teve na sua seda Muito barulho pro primeiro roda Já retermineu, quem achou que foi superior, MC James, barulho e mão pra cima MC Jeff, barulho e mão pra cima Pouco mais James, certo, jurados, 4, 3, 2, 1 James 1 a 0, porém na lista perdido, tudo que vai Vai puxar, Bruce, então vem cá, mano Mente vagabunda, mente vagabunda Então vem, então vem, então vem, então vem Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Invernoou O bicho é muito bom É o atleta do ano, sabe que eu não tô de terno Mas cê vai fazer aula até de natação Pra poder fazer a pneia lá no inferno Para de falar na minha vez Toma disciplina e mantenha sua postura Porque aqui é movimento cultural Não faz rap toda hora, é dedo do meio pra viatura Por isso que gente, aprendi a contar Caralho, você é o arrombado Por isso que eu faço o meu improvisado Hoje eu tenho que matar aqui esse retardado Tem mais uma, vai me cortar de novo Por isso que agora, sabe cê tá foito Aí gordão, eu sou o controle O que aperta o reset e explica os jogos Vem ser assim, neguinho Agora é sempre pronto pra atirar Vou te cala, pera, coro Eu vou tirar, vou se arrespeitar Foi assim, tá ligado? Eu sou das antigas, né? Quando você nem colava nessa porra Nós já fazia tudo O rap, a rima, a da liga das folhas Nós fazia assim, que é bicho na parede Foda-se as criaturas É porque eu sempre copo nos comédia Sempre copo disciplina Nessa cultura, tá ligado? Mano, é só pra não travar Nós se travar Nós logo vai a destravar Tá ligado? É porque é muitas ideias Você que é um comédia Chega mais pra lá Aí rapaziada, simplesmente Cê tá bebendo água Igualzinho um camelo Ele chega na batalha Fala que cobra até comédia Qual foi, gordão? Tá atirando no espelho? Não tô te entendendo Essa aqui é a parada Sabem que cê é retardado Cê falou que vai atirar Eu sou assassino de Kennedy Nunca serei pego Mas sempre serei lembrado Lembrado porque Tomou uma surra Agora pra aprender Vem cá, moleque Me diga o safado Cê é um salafrado Eu vou mandar você se fuder É porque é assim O peça que é animal Moleque, cê Nada é processão É porque assim Eu sou flow aliado É porque agora Eu vou atacar o seu mental Cê tá me chamando safado Porque cê sabe da minha caminhada Já colou na minha quebrada Se você não sabe Eu acho melhor Cê chega na batalha De ficar de boca fechada Por isso que agora Entendi o sentido Sabe que do rap Você sou menino Se você não tem folha minha Na caminhada Hoje a sua boca gosta E vai parar nos seus ouvidos Tá ligado Se cortar a orelha é Van Gogh É porque assim Eu não morro de cirrose É Foda-se pra você Apresenta a minha coque Se você vai morrer É o meu freestyle Tá ligado Não há limbo baile Cê faz muita coisa Não faz quase nada Né Mó comédia Desse improvisada E o que? Terceiro Trabalho Terceiro Inadmissível Terceiro Terceiro É família Não foi geral Vamos Conformes né Mas aí Com vontade Barulho pra batalhar Ai sim Quem achou que foi superior MC Jeff Barulho e mão pra cima MC James Barulho e mão pra cima Pela favela Um pouco mais James Pelo jurado 3, 2, 1 James tá lá Certo Mais aí mano James foi uma relíquia Se liga